Gol, gol porra, gol, a cara do Zakari aqui, deixa eu filmar, puta que pariu, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é nível eRO, é Corn村, deixa eu filmar a cara desse cara, Eu tô sem voz, é gol, é gol, é gol Dali, 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 meu amor, bota os ingleses na roda Dali, dali, oitenta e um, dois mil e dezenove na roda Vou filmar no silêncio, no silêncio, no silêncio, no silêncio, no silêncio, no silêncio No silêncio, sofredor, no silêncio, no silêncio, filma, 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 filma No silêncio Valeu galera, tamo junto